Depois do Exorcista do Papa, o Russell Crowe retorna pra outro filme que tem exorcismo e ele prova que tudo que é ruim pode piorar. E aliás, o Exorcista do Papa, esse filme que a gente vai falar hoje, chamado Exorcismo, tem pôsteres muito parecidos também, isso é muito esquisito. E um fan fact é que o Exorcismo tinha se degavetado, ele foi gravado antes de O Exorcista do Papa, mas engavetaram ele porque não acreditaram no potencial dele. Aí depois a Vertical comprou, lançou ele e enfim, a gente entende o porquê engavetaram. Na verdade, por que que tiraram esse filme do papel? Não sei. Mas hoje, vamos falar sobre esse filme que traz uma história bem promissora de um ator de um filme de terror que é assombrado por uma entidade maligna e a vida dele vira o completo caos depois disso. E é notável que esse filme tenta inovar em muitos momentos e também tenta revitalizar o gênero de exorcismo, mas ele tropeça nos diversos clichês, em decisões questionáveis e entrega uma grande farofada. Hoje eu quero falar sobre esse filme sem com spoilers, então o começo vai ser sem spoilers, depois ali eu vou falar sobre o final, sobre aquele desfecho que ficou muito confuso, mas eu quero debater um pouquinho lá no final do vídeo. E antes de começar a falar sobre o filme, deixa o like, que é muito importante, se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos e histórias de filmes que eu falo muito sobre isso aqui e me conta nos comentários se vocês vão assistir esse filme ou se vocês já assistiram o que acharam. O Exorcismo conta a história do Anthony Miller, interpretado pelo Russell Crowe. Ele é um ex-astro de cinema que lutou constantemente contra o seu vício de álcool e drogas, e esse vício fez ele abandonar a esposa e a filha durante a doença terminal da esposa. E agora que ele tá em recuperação, ele recebe a oportunidade de estrelar um filme de exorcismo que promete ser a chance de voltar ali a carreira dele ao que era antes. E a filha dele, que é ali, agora tem 16 anos, e ela acaba sendo expulsa do internato católico onde ela vivia, e ela retorna pra casa. E isso traz uma tensão ali entre pai e filha muito grande durante o filme, porque a gente vai acompanhar esses dois aí, vivendo sobre o mesmo teto. Só que as coisas nessa história começam a se intensificar quando o set do filme de terror começa ali a meio que ser um ambiente bem bizarro, que algumas coisas começam a acontecer, coisas dessas que são sobrenaturais, e ainda por cima, o Anthony tem que enfrentar a culpa dele e também os traumas do passado, e ao mesmo tempo, ele tem que lidar com o diretor bem autoritário que tá comandando esse filme. Então, é um caos complexo. E a premissa do filme é super legal. Eu, pelo menos, quando vi ali o anúncio do filme, fiquei interessado em assistir, e também ver toda essa abordagem meta. Só que o grande problema aqui é que o desenvolvimento é algo questionável. O roteiro do Joshua Don Miller é excessivamente carregado de clichês. E, assim, não tem problema você usar um ou dois clichês. O problema é você fazer o filme inteiro em cima disso. Ele coloca portas que se fecham sozinhas, luzes piscando, vozes demoníacas, tudo é feito da maneira a mais sem graça possível. Tanto que eu senti, às vezes, enquanto eu assistia, que parecia que eu tava vendo uma paródia, não um filme real, um filme realmente sério. Além disso, a vida pessoal do Anthony não é algo tão interessante a ponto da gente investir tempo tentando entender o porquê ele é complexado. E a culpa e o trauma dele, que realmente são interessantes, foram tratados de uma forma superficial, sem profundidade emocional bastante, pra quando a gente chegar no final a gente entender o porquê ele é daquele jeito, a gente realmente investir ali a emoção no personagem. Tudo isso corroborou pro filme não ser tão interessante e também pro próprio personagem do Anthony ser muito sensual e não ser simpático. Então, assim, a gente não liga pra ele. A gente simplesmente tá alheio ali à situação e tá... Ah, tá. Continua. Acaba logo o filme. E o pior de tudo é que se o personagem do Anthony fosse sensual, mas a filha dele que é ali fosse interessante, a gente investiria tempo nela e focaria ali na jornada dela pra tentar encontrar a salvação pro pai. Porque é exatamente o que ela faz, né? Ela corre atrás pra tentar entender o que tá rolando com o pai dela. Mas ela é sensual também! Então é pai, filha sensual. Aí você fica... Tá, o que que eu devo, sei lá, abraçar desse filme? O que que eu devo focar ali e tentar investir meu tempo nesse filme? Porque você não encontra isso, sabe? Você não encontra o foco que o filme quer. E, enfim, o próprio filme encontra o foco que ele quer. É complicado. E o que mais me frustrou é que a trama do filme dentro do filme era interessante e tinha muito potencial. Mas a execução foi confusa, mal trabalhada e toda a abordagem meta que o filme tenta trazer, tanto que ele traz referências constantes ao exorcista e a problemas que acontecem em bastidores de filme, né, no mundo real, isso realmente poderia ter sido usado de uma maneira muito melhor. Só que eles usam de uma maneira tão jogada na trama que perde o brilho do que eles realmente estão tentando fazer. Então, gente, parece que quando vocês estavam caminhando pra fazer uma coisa legal, vocês voltavam. Então é um filme que mais retrocede do que avança. E como se já não bastasse o roteiro não ser uma coisa boa, a direção do Joshua John Miller também não é uma das melhores. E, olha, eu gosto desse cara porque ele fez terror nos bastidores, que é um dos meus filmes favoritos aí de comédia e terror. Mas aqui... Ah, tadinho. Acho que ele tem que continuar em comédia e terror, que é o foco dele. Algumas cenas que ele dirige até possuem visual interessante. Ele é um cara que sabe encontrar o ângulo certo pra visual, tanto que eu sinto que ele seria um ótimo diretor de fotografia. A sequência de abertura do filme tem um cenário muito legal, que parece uma casa de bonecas. Só que, assim, no geral, o filme é inconsistente e mal editado. Então, muitas vezes, as coisas que pareciam ali, que seriam sérias, sabe, pareciam uma paródia. Então a gente parece que tá vendo uma paródia de O Exorcista. Até mesmo as cenas de Todo Mundo em Pânico de O Exorcista foram, acho que, mais sérias do que as daqui. Porque, gente, não dá medo, sabe? Cenas xoxinhas, cenas ali mal dirigidinhas, e é isso. Mas mesmo com os defeitos, o filme ainda tem o Russell Crowe entregando o seu máximo vivendo o Anthony. Isso a gente não pode negar, ele fez o trabalho dele. As cenas de vulnerabilidade do Anthony soaram realistas, na medida do possível, obviamente. Tanto que elas eram mais realistas na hora que ele interpretava elas do que quando ele dialogava sobre os problemas dele, coisa que ele não fazia muito, mas quando fazia não era legal. Então, é um mérito pra ele, ele ter transformado esse personagem, às vezes, em algo um pouco melhorado. Mesmo que o personagem que não é simpático ainda, assim, ele tentava. Além disso, a presença do David Hyde Pierce como o padre George trouxe ali um anívio cômico e também uma ironia interessante pra história. Que, novamente, eu digo, parecia uma paródia. Não tem como dizer o contrário disso. E outra decepção aqui no filme em relação a performances foi a da Chloe Bailey, que, assim, não é uma atriz ruim. De assistir girlish com ela e assistir também aquela série suarme. E ela atuava bem, e aqui não. Eu não sei o que aconteceu, mas a tadinha tava atuando tão mal que eu fiquei realmente agonizado e perplexo com algumas cenas dela. Ela nem tava se esforçando, gente. Tem uma cena que ela tá ali, olhando pra câmera, e ela faz umas feições que eu fico... Gente do céu! Será que ela realmente fez mais de um take dessa cena e esse foi o melhor que conseguiram tirar? Isso tá esquisito. Então, assim, o Exorcismo é um filme que tinha potencial. Poderiam ter explorado melhor o gênero de Exorcismo de uma maneira um pouco mais incisiva, trazendo coisas um pouco diferenciadas. Ou até mesmo clichês, mas trabalhar o clichê de uma maneira diferente. Só que ele acaba se perdendo muito no roteiro bagunçado, na execução também, que não é uma das melhores. E ele se torna o filme preguiçoso e tedioso e cansativo. É isso. Mas o Russell Crowe tem uma legião de fãs, e eu aposto que, se você é um fã dele, vale ainda a pena você dar um play pra ver aí uma performance diferenciada, ou a mesma performance, porque às vezes eu acho que ele interpreta sempre o mesmo personagem. Mas enfim, não vou entrar nesse ponto. Agora eu quero falar rapidamente sobre o final, mas antes de continuar, deixa o emoji do dia, que é o quê? Uma cruz? Coloca a cruz nos comentários. Me conta aí se pretende assistir o filme, tá em exibição nos cinemas. E a partir de agora, vamos lá com spoilers, então. Já deixa o like, se inscreve aqui no canal se você for deixar o vídeo, e depois volta pra gente conversar sobre o filme com spoilers. Agora falando sobre o final, sinceramente eu não entendi muito bem o que o filme queria fazer naquele desfecho. A gente vê nesse desfecho o padre Connor convencendo o demônio que tava possuindo o Tony a sair de dentro desse ator e possuir ele. Daí a gente tem o momento dos flashbacks do Tony, quando ele era coroinha lá na infância dele, e um padre sem rosto meio que abusou dele. A cena realmente traz uma intensidade, e traz mais explicações aí sobre o porquê o Tony é meio desacreditado da igreja, o porquê ele é um pouco afastado, o porquê ele tem tantas questões na vida dele. Então assim, foi uma cena explicativa, e ao mesmo tempo nem um tom explicativa. E a gente também vê uma cena de luta entre o padre e o Tony nesse momento, só que a situação fica totalmente ambígua. Eu não entendi muito bem se o filme queria mostrar que o padre Connor era na verdade o padre que abusou do Tony na infância ou não. Porque o padre Connor era um padre mais velho. Mas não ficou muito claro se ele era o padre que abusou do Tony. Sei lá, não entendi muito bem o que o filme queria passar nesse momento. Também nunca fica claro porque o padre aceitaria ser possuído pelo demônio. A gente sabe que ele era meio cético sobre esse rolê, mas ele viu o que estava acontecendo, e ainda assim ele queria ser possuído pelo demônio. Então eu não entendi. Ele queria conhecer os demônios, visitar lá, sei lá, Lucifer e conversar com o Lucifer. Não entendi muito bem. Não deram uma motivação plausível pra ele. Só fizeram ele fazer aí esse negócio no final e pronto. Tanto que a teoria envolvendo o Tony ser ali abusado quando era criança e o padre Connor ser a pessoa que abusou dele, né? Isso é uma teoria até então. Não se conectaria tão bem a cena que o padre aceita que o demônio entra no corpo dele. Porque se ele abusou de uma criança, esse cara não tem alma, não tem espírito. Então ele não faria, sei lá, isso, sabe? De deixar o demônio possuir o corpo dele. Enfim, eu fiquei bem pensativo nesse final. Não entendi o que o filme quis fazer. Talvez o significado literal desse momento seja que o Tony acaba sendo forçado a confrontar os demônios dele frente a frente. Então os demônios internos dele estavam ali na frente dele, que no caso era um padre que abusou dele. Então ele tinha que ir pra cima do padre e acabar com esse mal que tava assolando a vida dele ao longo dos anos. Então ele precisava matar, eliminar o demônio, que seria o padre. Talvez fosse isso, talvez fosse algo metafórico, mas ao mesmo tempo não. Mas enfim, vamos parar de pensar nisso e vamos passar pro próximo ponto, que assim, a gente vê que o padre acaba morrendo, o demônio também. A gente tem um salto temporal e a gente vê o Tony e a Lee se dando bem. Então assim, o pai e filha que eram separados e distantes agora estão unidos. E parece até que eles estão trabalhando juntos, né? Eu não entendi muito bem o porquê o filme quis colocar o cabelo da Lee diferente nesse final. E parece que eles estão trabalhando no mesmo filme, ela tava ajudando no roteiro, revisando o roteiro, algo do tipo. E pra um filme dele... Esse vai ser um vídeo de final não explicado, porque eu não tenho o que explicar aqui. E porque eu também não entendi. O que acontece aqui no final é que a gente realmente não sabe de nada, porque o filme nunca chega à conclusão de nada. Eu fiquei até pensando, como que o Tony explicaria a morte do padre pra polícia, que ele acabou de matar? Ele não foi preso pra eu matar um padre ali, mesmo que ele falasse, aí tava possuído pelo demônio. A polícia ia acreditar nisso? Eles têm provas disso? Eu acho que não. Então assim, não sei, não sei. Eu adoro pensar nisso no final de filme de terror. Como explicar pra polícia o que rolou? É complicado. Mas assim, no geral, se a gente for abordar o filme todo, que não tem muito o que também desenrolar sobre o começo, o que foi, novamente dizendo, clichê do clichê, O Exorcismo é um filme que trata muito sobre traumas, sobre perdão e sobre fé. A gente vê ali que depois de muitos anos, o Tony finalmente aceitou a igreja de volta na vida dele. Ele foi capaz de falar sobre esses problemas do passado. E ele foi enfrentar esses problemas frente a frente no final. Então ele se sente perdoado por Deus. E também pela Lee, que finalmente começou a se referir a ele como pai em vez de Tony. E à medida que ele se recupere, essa irresponsabilidade pelo mal que ele causou no passado dele, ele também confronta o abuso internalizado que ele sofreu como coroinha. E como isso impactou na vida dele ao longo dos anos. Como os vícios dele também foram em consequência disso. Enfim, ele tinha muitas questões não resolvidas. E no final, ele resolveu matando um demônio que era um padre, que ajudou ele. Enfim, é que isso. É uma pena que toda mensagem do filme, que é muito boa, é retratada de uma forma vazia e esquecível, né? Mas é a vida! Me conta o que vocês acharam de Exorcismo, se gostaram ou não gostaram. Meu final não explicado foi legal pra vocês. Comenta aí também, porque eu também não tinha muito a dizer sobre esse filme. Eu só queria fazer um conteúdo porque eu gastei tempo assistindo. Mas era isso. Coloca tudo nos comentários. Deixe o like, é muito importante. Se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos. Eu fico por aqui. Beijo e tchau!